O Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho e Emprego, criticou a visão de que a melhoria nos índices de emprego e renda pode acarretar riscos inflacionários, chamando essa perspectiva de aberração econômica. Segundo o ministro, ele defende a continuidade na redução da taxa Selic, que atualmente está em 10,75%, argumentando que a inflação está controlada. O ministro Marinho destacou o Brasil como o segundo país com a maior taxa de juros real do mundo, atrás apenas no México. Mencionou a necessidade de medidas como a importação de arroz para combater a alta dos alimentos. O Brasil registrou um recorde de 244.315 empregos formais em março deste ano, um aumento significativo em relação ao ano passado. Arroz de onde? Da Venezuela é para importar arroz, Fábio Piperno. O que o ministro falou... Assim, já falei várias vezes aqui que eu não tenho lá muita simpatia pela atuação dele. E é claro que alguns economistas, eles acham que, eles defendem conceitualmente que o emprego aquecido demais, que o emprego aquecido demais possa provocar a inflação. A inflação se combate com taxas de juros mais altas e tudo mais e tal. Mas não sei se o ministro, ele, conceitualmente, ele tenha tido a intenção de grandes elaborações aí e tal. É claro que ele é contra juros altos, ponto. Chamou, pegou o exemplo do México aí, que tem uma taxa similar à do Brasil. Mas veja, eu critico muito, independentemente de não ser muito simpático a ele, os problemas de comunicação dessa turma. Veja, então hoje sai o índice de desemprego. Então, o índice de desemprego, comparando trimestre com trimestre, veja, porque muita gente, isso aconteceu em fevereiro também, aliás, em março também, né? Muita gente que noticiou no primeiro momento, ah, o desemprego aumentou e tal. Grandes portais, inclusive. Bom, vamos chegar nessa discussão. Então, grandes portais, inclusive. Daí um pouco eles voltam atrás, porque é o seguinte, trimestre com trimestre... Aumentou na margem, contra fevereiro. Aumentou. Ah, ele está se referindo ao mesmo trimestre do ano anterior. Ah, meu Deus do céu, trimestre com trimestre. Não faz sentido. O trimestre, o trimestre de janeiro a março, faz todo sentido. Não faz. Então, deixa eu explicar para nós. Eu tenho um exemplo didático para mostrar aqui. Deixa eu explicar para nós. Deixa ele terminar a tese dele, depois você explica. Vamos atrapalhar uma coisa. Deixa eu explicar, então, para a nossa audiência uma coisa. Vamos afiar a mão aqui. Deixa, é, porque é o seguinte, você... Existe uma coisa chamada emprego temporário, emprego sazonal, que acaba em dezembro. Isso. Todo lugar do mundo é assim, não é uma peculiaridade brasileira. Então, sempre que você pega um trimestre que inclui um desses meses, você tem uma tendência a ter um desemprego menor. Óbvio. Então, um trimestre de janeiro a março, a tendência é que ele tenha um desemprego maior do que um trimestre dezembro a fevereiro. É por isso que, estatisticamente, o que se compara são trimestres iguais. Você comparar janeiro a março, esse número é o menor em 10 anos. É óbvio que, se você comparar esse trimestre com o anterior, que pega um pedaço desse emprego sazonal, esse de agora vai ser maior. Isso é uma coisa elementar em economia. Ué, elementar. Porque economista, em início de curso, vai explicar isso. Ah, não, não. Pera aí. Aí é a retórica. Não, não é a retórica. Você quer comparar o emprego sazonal... Pera, pera, pera. São duas coisas, Piper. Quando você fala assim, criação de empregos, que é um fluxo, entrada e saída, não taxa de desemprego, que é uma variável acumulativa, mas criação de emprego, eu concordo com o teu raciocínio, que aí sim você tem que comparar períodos iguais porque há sazonalidade. Mas aí a gente está falando de criação de emprego, seria dados do Cajete. A taxa de desemprego, ela é uma variável acumulativa. Por que eu estou querendo dizer isso? Vamos pegar quatro anos de governo, a taxa, vamos supor que seja 14%. Aí no mês de fevereiro, no último ano, ela vai para 9% e termina em 8%, ok? Então você foi 14%, aí no último ano de governo foi para 9% e 8%. Aí o novo governo assumiu, certo? Aí em fevereiro, contra o outro fevereiro, a taxa está em 7,8%. Então foi de 8% para 7,8%. Do governo anterior foi de 8% para 7,8%. Aí você vai falar, nossa... Que país é esse? Peraí, 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 esse. Não. Peraí, 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 peraí. Aí você vai falar, está vendo? Está performando muito, 7,8%. Esse número está errado. Só que você está esquecendo de todo o benefício acumulativo que a taxa foi caindo, porque você mede uma fotografia do momento. Esse número está errado. Não, está certo, eu peguei de propósito esse exemplo, porque foi para 8%. De trimestre para trimestre caiu 0,9%. Mas, Piper, o que eu estou querendo dizer é que a comparação da taxa de desemprego em relação ao período, o ano anterior, não faz sentido, porque é uma variável acumulativa. O que faz sentido, se fosse um fluxo, criação do número de empregos, se está criando ou não emprego. Mas a taxa de desemprego, que é você é beneficiado por períodos anteriores, que você vai acumulando, não faz sentido. Fora que, se me permite, a taxa de desemprego, e sempre aqui ratifica essa informação para a nossa audiência, é feita pela quantidade de pessoas que procuram emprego e não conseguem emprego. Não é pela quantidade de gente que não tem emprego, mesmo que não procure trabalho. Então, se diminui a quantidade, aumenta a ajuda social. Pessoas que estavam procurando falam, não compensa mais procurar, então não vou procurar emprego. Vai cair a taxa de desemprego. Por quê? Porque não tem tanta gente procurando. Então, esse é o ponto. Eu concordo com o Alan, porque é isso que a gente aprende nas universidades, Piperno. Eu concordo. Tem algumas coisas. Por exemplo, você tem outro fator. A quantidade de pessoas empregadas, variação de mês a mês, isso está caindo. Quer dizer, se você pega o mês solto, isso está caindo. Inclusive, o ano passado tinha 0,9. O número era 0,9 maior que esse ano. E 2022 era mais de 1% superior ao que foi agora. Piperno, se pegar em dezembro, a taxa de desemprego, trimestre imóvel, 7,4. Trimestre imóvel? Trimestre imóvel. Aí em janeiro. Óbvio! Pera! Você está pegando o período que tem mais emprego sazonal. Então, mas você, na média móvel, você está tentando tirar esse efeito aí. 7,6 em janeiro, 7,8 em fevereiro, 7,9 é agora em março. É crescente, pô! Sabe a preocupação econômica quando se dá sempre ou quando vem a comemoração? Quando vem o ponto de inflexão em indicadores negativos e o ponto de inflexão em indicadores positivos. Se eu tenho um indicador que está caindo alguma coisa que deveria subir e começa o ponto de inflexão onde a curva muda de sentido e a economia é perspectiva futura, então aí fala, cara, está melhorando, vamos nessa. Lógico, aí tem que ir uma tendência mantendo, permanente, melhorou. Quando você tem uma taxa de desemprego que estava em 7,4 e começou a subir, você pode colocar o que quiser. A taxa de desemprego está subindo, a perspectiva futura é ruim. Então, isso que conta, e se não, vamos lá, com tantas boas notícias, a imagem do governo continua caindo. Então, aí como que você explica? Ou seja, esse trimestre imóvel aqui é o menor em 10 anos comparando... Mas não dá para fazer essa comparação, Pintero. Então, ou seja, isso é uma mágica, mas como não dá para fazer essa comparação? Porque você foi beneficiado por todo outro período. As estadísticas são feitas para aproveitar o que te serve. Eu vou fazer um exemplo assim, bem absurdo para entender. Vamos imaginar que a taxa de desemprego seja 20% em um ano. Aí, em um ano, entrou lá o governo XYZ, trouxe de 20 para 10. Aí o novo governo assumiu. A taxa foi de 10, logo no primeiro mês, para 9,8. Aí você vai falar, está vendo? Record. Esse governo é maravilhoso, porque é 9,8. Nunca chegamos no 9,8. Mas dos 20 para 10, você não conta que você foi beneficiado e que foi acumulado isso? O que é que tem? Vocês estão comparando banana com abacaxi. Ele está falando sobre a história e o outro está falando sobre um perito isolado. Ele está comparando. Está todo mundo falando a mesma coisa. Vou dar um exemplo com números. São de números. 47%, mais 50% de pobres na Argentina. Sabe quanto é o índice de desemprego? 6%. Como explica? 6%. Por quê? Porque a gente não procura emprego, porque tem ajuda social. Então fala, não compensa trabalhar, nem procura emprego. A taxa desse emprego vai lá embaixo. Por isso não é legal essa comparação. Bom, essa comparação é estatisticamente usada por todos os economistas. Você comparar um período, períodos iguais com períodos iguais. Como vocês não chegaram a conclusão nenhuma, que vocês continuam comparando abacaxi com banana, com argumentos de cada um escolher o seu, para defender um ponto de vista? Cada um escolheu o número que melhor beneficia. Eu vou lá para a Argentina, já que o Segred trouxe os dados da Argentina. Conclua, Piperninho. Não existe ano em que o trimestre imóvel terminado em janeiro, ou fevereiro, ou março, seja com um desemprego menor do que o trimestre imóvel terminado em dezembro. É sempre assim. Ele cai no fim do ano e sobe um pouquinho depois. É a sazonalidade. Isso. Está claro, Gani? Para o trimestre imóvel, caga, não vem comparar com períodos anteriores. Você está discordando dele com base num argumento ou outro. Ele está falando de uma coisa, você está falando de outra.